Bem-vindos ao Café com Deus Pai. Meu nome é Márcia Gomes. Para aqueles que não conhecem, sejam todos bem-vindos. E hoje a nossa leitura está em Salmo 19. Hoje eu quero fazer essa leitura com vocês. Mas fala sobre a excelência da criação de Deus. Então eu quero fazer essa leitura com você. Diz assim, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. E uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos eternamente. Mais desejáveis são do que o ouro. Sim, do que muito ouro fino. E mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo e em o guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorei de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Olha que coisa linda que Davi está conversando com Deus. Que sejam agradáveis as palavras da minha boca. Que a meditação do meu coração perante a face do Senhor seja agradável. Então que os nossos pensamentos sejam agradáveis, que aí as nossas palavras também serão. A Bíblia diz que o coração fala daquilo que a boca está cheia. E hoje o meu coração está cheio de amor, cheio de paz, cheio de Deus. E eu quero transmitir para você nessa manhã. Glória a Deus. Aleluia a Jesus. E hoje o nosso tema é o Senhor ouve a sua oração. Está com o coração aflito? Conta para Deus. Conta para Ele que Ele te ouve, Ele cuida de você. Vamos lá? Olha só. Era este menino que eu pedia. E o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora, eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicada ao Senhor. E ali, adorou o Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos 27 e 28. A gente sabe o contexto em que Ana era zombada por Penina, porque ela não conseguia engravidar. Então, todo ano, eles iam para o templo. E lá, em um determinado ano, de tanto ser humilhada, ela se cansou, ela estava muito, muito mal. E ela entrou para o templo. E ali, a oração dela já estava com tanta angústia que já não saía mais voz. Só mexia com os lábios. E aí, o profeta chega e fala, mas você já está bêbada nessa hora? O sacerdote. E aí, ela fala, não, Senhor meu. O meu coração está aflito. Eu estou conversando com Deus aqui e tal. Estou parafraseando. E ali, o profeta, o sacerdote, ele fala, olha, que o Senhor conceda a você o seu pedido. Então, ela vai para casa, engravida, cuida do bebê e tal. E, por fim, ela vai lá devolver. E é onde a gente lê este verso. Ela chega no profeta, no... Gente, mas eu só quero falar profeta hoje. Então, ela chega no sacerdote e fala, então, lembra daquele dia? Então, é por ele que eu estava orando. Se fosse nós, eu falava, se eu lembra daquele dia, você me chamou de bêbada. Mas, Ana era diferenciada, né? Olha só, tem um relato aqui do pastor Júnior, que ele diz assim, ó. Quando eu tinha 14 anos, a minha mãe estava fazendo uma campanha de oração na casa da minha irmã. Uma casa de madeira. Certo dia, estávamos orando e uma mulher de Deus pôs a mão sobre a cabeça da minha mãe e profetizou coisas que ela jamais saberia. Lembro-me como se fosse hoje. Ela descrevendo a nossa casa com tudo quebrado. No estado em que realmente ficava, depois das crises do meu pai. Mas, ela também falou que o Senhor daria tudo em dobro. Olha só, né? Quando ela veio profetizar sobre a minha vida, eu me ajoelhei e fiquei escondido, porque era muito tímido. No entanto, ela colocou a mão sobre mim e disse, Eis que te levantarei como Samuel. Na época, eu não sabia quem era Samuel. E, imaginando-se alguém bom, disse amém e tomei posse da palavra profética. Olha só. Anos se passaram e estudei sobre a história de Samuel. Então, vi quem ele era, o que significou para a sua geração e como ele foi um canal de bênção de Deus, a ponto de se tornar um modelo a ser seguido. Assim como Samuel, que era fruto de uma promessa do Senhor, você também nasceu de uma promessa. O Senhor tem grandes planos para a sua vida. Ele quer promover você e o fazer relevante com a sua história de vida. Deus não desperdiça nenhum detalhe de sua vida para transformá-lo em ferramenta nas mãos dele. E nas suas também. Confie nessas palavras proféticas liberadas sobre sua vida. Então, esse é o relato do Pastor Júnior, o autor do Café com Deus Pai. Na minha vida também não tem sido diferente. Eu lembro de uma profecia, esses dias até comentei lá na minha igreja, que eu estava passando por um momento difícil, sabe? E nesse dia me deu uma vontade tão tremenda de ir à igreja. E eu estava em um setor, né? Tinha ido buscar meu filho no Bombeiro Mirim, passando em frente à igreja, inclusive até do nosso ministério, me deu uma vontade tão grande de entrar. E aí eu pensei, não, vou chegar muito tarde em casa, então não, não entrei. Mas aí, quando eu cheguei aqui em casa, o culto da minha igreja ainda não tinha terminado. E eu lembro que nessa época o meu bem era lida de varões. Aí eu falei, quer saber, eu vou na igreja. Eu vou pegar a benção apostólica, vou chegar lá no finalzinho, mas eu vou, eu preciso ir à igreja. E eu fui. Quando eu cheguei, realmente, estava na última oração. E eu falei para Deus, Deus, fala comigo. Eu preciso ouvir tua voz, eu estou tão angustiada, tão angustiada, eu preciso que o Senhor use o pastor para falar comigo. E aí o pastor saiu de lá do púlpito, desceu até o último banco onde eu estava, pegou na minha mão e falou, Minha serva, eu vou te usar aqui neste lugar, de uma forma que eu nunca usei ninguém. E eu tomei posse daquilo, né? Mas os anos se passaram, eu até saí da igreja e tal. Saí da congregação, né? Não da igreja, saí da congregação, fui para outra e tal. Mas hoje nós retornamos, né? Estamos na mesma congregação. E aí eu me lembrando desta profecia, né? E conversando com Deus. E aí eu entendi, né? Que o Senhor, Ele me usa, sim, de uma forma que nunca usou ninguém ali na igreja. Que é o Ministério com os surdos, né? A gente... Gente, esse cabelinho aqui está me incomodando. A gente faz... Peraí, gente. Ai, deixa eu pôr ele pra cá. Peraí. A gente trabalha, né? Com o Ministério de os surdos. E eu tenho o desejo de implantar, sim, na minha igreja. Mas eu trabalho na interpretação, né? E eu pensei, gente, realmente o Senhor me usando da forma que nunca usou ninguém. Então, isso é maravilhoso. Ele cumpre, né? Ele ouve a nossa oração. E quantas vezes eu já, assim, em momentos bem angustiosos, eu conversar com o Senhor. E Ele me responder exatamente da forma que eu conversei com Ele, né? Tem um relato em que eu estava filmando, né? Quando eu filmava, eu estava filmando a ministração e o Senhor, o pastor estava ministrando sobre as promessas de Deus na vida de Abraão. Aí, eu, do outro lado da câmera, segurando a câmera, falei, Senhor, essas promessas são válidas somente para Abraão. Essas promessas não se encaixam para a minha vida. Porque eu já pequei demais. Eu já fiz tanta coisa errada. E aí, o pastor virou na hora, isso eu estava falando em pensamentos. O pastor virou na hora para mim, olhou dentro do meu olho e falou assim, Você diz que essas promessas só se encaixam para Abraão? Eu te digo que tu tens muito ainda para fazer. Eu tenho muito o que fazer através de ti. Coisas que você ainda não sabe. Nossa, Deus foi tão incrível, tão incrível. E outras coisas particulares que Ele falou comigo, né? Foi incrível Ele me responder. E eu pensava e Deus me respondia através do pastor. Foi maravilhoso. Eu não aguentei, eu tive que sentar, né? Deixei, em um determinado momento em que eu pude, eu tive que deixar a câmera e sentar, porque tamanha era a glória, né? Então, é assim, Deus ouve a nossa oração. Ele ouve e responde a nossa oração, né? É maravilhoso, maravilhoso mesmo. E a nossa palavra de hoje, a palavra-chave, é planos. Então, sejam quais for os seus planos, alinhe aos planos de Deus que vai dar certo. Em nome de Jesus. É a nossa frase para você pensar hoje nesse domingão. E, ai gente, lembrando, hoje é dia de escola bíblica dominical, né? Então, se organize mais cedo para ir à escola bíblica dominical. Então, a nossa palavra de hoje é Deus prometeu prover a força, a energia e o poder que você precisa para prosseguir, né? Então, confie, projetou, alinhe os seus projetos ao Senhor, que Ele vai te dar força para prosseguir. E, ai, combina com o que eu disse, né? O meu desejo de estar, de continuar aqui na minha igreja com o projeto, com o Ministério de Surdos, né? E eu creio que o Senhor nos dará força e poder para prosseguir, né? Amém? Vamos orar? Espírito Santo, eu te engrandeço. Eu te glorifico por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigada por poder estar aqui mais uma vez, Senhor, juntamente com os meus amigos, para juntos nós louvarmos e engrandecermos o Senhor. Obrigada, Senhor, porque eu posso ouvir o cantar dos pássaros, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade rica e maravilhosa, Jesus. E é para a sua glória que nós estamos aqui, Pai. Eu te exalto, eu te bendigo. Venho estar abençoando, Senhor, esse domingo, Jesus, para cada um que aqui está assistindo este vídeo, Deus. Não importa o horário, Senhor, mas que o Senhor venha abençoar ricamente cada um na sua presença. Em teu nome, os projetos, Deus, os projetos que foram traçados, ó Deus, que ainda não saíram do papel. Venha abençoar, venha dar graça para cada um, para continuar os seus projetos, executar, Pai, e serem abençoados em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Muito obrigada, Jesus. Amém. Deus te abençoe. E eu te espero amanhã no nosso Café com Deus, Pai. Beijos no coração. E eu te espero amanhã no meu 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 coração.